Olá galera, aqui é o Zolinho, trazendo pra você mais um vídeo e galera, vamos jogar um duo aqui, ranqueado, eu e o Luca. Salve, Luca. Salve, salve. Let's go. Mano, olha o nick do maluco, velho. Amigo sentado de pena. Vai tu, vai tu, vai tu, vai tu. É player de Steam, é player de Steam. Calma, calma que eu não peguei o boost. Mano, eu não peguei um boost do meio do caminho, mesmo assim. Calma, que é minha, ó. O moleque me deu um micudo. Nossa, o moleque não tomou essa, o moleque não tomou essa, velho. Nossa, olha o replay, velho. Não é possível isso, velho. Ele não tomou essa, velho. Não deu pra eles dois, muito linda a gente jogar isso. Vai lá, Luca, é tua. Tá, é minha. Foi pra frente, eu vou pegar o boost agora. Tá, eu errei o boost, mas... Tirei. Nossa, os caras são horríveis. Gol. É quase que eu completo. Calma. Nossa, eles se bateram. Aqui é a goa minha. Eu voltei pra pegar o boost. Nossa, eu errei. Faz tu, faz tu. Não, isso é horrível. Não é possível. Não aconteceu isso, não, velho. Era só subir o aéreo certinho, que explodiu um... Ah, porra, foi rei. Passa e desgraça, ele, velho. Nice. Ó, vou mandar um great pass aqui pra ele, GG. Great pass. GG, eu tô gastando. Não, mas aí você tira a graça do bagulho, porque... Senão o cara fala, ah, não, ele mudou pro cara do time dele, ele não foi pra mim, não. Ah, não, você tem que achar ele, caralho, eu sou um merda, eu nem um passe pro outro cara. Ah, é... Ligado? Ligado, ligado. Vai lá. Oh, meu Deus, oh, 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 non, la piedra, man, la piedra, véi. Mano, olha o replay, isso não é poss... Mano, eu simplesmente não fiz nada. Ela se faça, não. Olha o crack que snagou. Duas batatas véi, esse é o ranqueado do Rocket League véi Nossa, foi isso todo mundo nessa porra Esse bicho aí que eu vou lá de trás O cara conseguiu aceitar o boost, o moleque ficou rodopiando ele mesmo no gol Se tocar no meio mesmo? É isso Nossa, peguei um pouquinho errado, mas tá safe Relaxa, relaxa, eu joguei pra trás de propósito Voltei no boost Tá no meio Ah não, ele chegou Ele errou Ah não, ah não, ele não fez isso Eita porra Foi mal, foi mal Ai Ah não, eu tentei fazer de costas, errei Relaxa, eu tirei um do jogo Putz, foi mal Agora eu vou dar pra você, o Greyfeather Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra deixar O boost da direita tá aí véi Peguei da esquerda Ah não, ah não Cara, não, eu tô com o pé de fazer gol, Luca Vamos, vamos deixar eles inserirem Ô, tem que ser direta ali Vamos deixar eles inserirem Mano, eu tô simplesmente carregando ele, olha isso, olha isso véi Ô, caraca, só que eu errava você carregando a bola, fei O que que farei? O que que fazer? Ah não Como? Que desce esse cara, fei Que caras são esses véi? Esse aqui não é, não é bonito, velho Ó, de novo, em cima do carro, ó Ah, o cara atirou, velho Calma, calma, calma Ó Olê Ó Não, vou ficar depois que o tempo acabar, vou ficar com o boi em cima do meu carro pra não terminar a partida Ó, 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 ó Não, não, não Só pra completar, foda Nossa, se eu soubesse editar, velho Não, vai dar nessa, vai dar nessa, pega, pega, pega Se eu soubesse editar, esse vídeo ficar muito engraçado, velho Não, o cara me chutou Ah, não GG, faz difícil, faz difícil Ó, GG Foi difícil Óbvio Que da hora, feio A gente é tudo branco, velho, gostou da palutinha Vai, batalha de clã Vamos ver quem é melhor, pau de selfie ou... Não, os cara é bom, velho Lula cinco dedos ou... Ó, o cara é bom, pô Ou pau de selfie Relaxa, aqui não tem mais ninguém com pau de selfie Paulinho Paulinho Acho que eu me tiro como líder do pau de selfie Tá, eu não tenho, boa estima Aqui eu tiro Porra, como é que se escreve no shout? Aperta X, é... Y ou U Na V Tô sentindo na V Nossa, tô muito lag, velho Dá um tab aí pra cê ver mal aí Brabo Lula cinco dedos ou caralho Que é... Pau de selfie, na V Na V Na V, irmão Calma, aqui é o Batman Aqui é o Batman Ó, o Batman tá bravo É o Batman Nosso cara errou Não, não Não, não Ele vai fazer o gol Ah, eu queria fazer o drag, né? Não, vou brincar não, velho Que eu vou sério, mano É... Primeira partida do pau de selfie, velho É verdade, a gente tem que honrar o nosso time Não! Ah não! Succa! Morrando pau de selfie! Destrui ele, só chuta, 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 chuta Não tem um boost? Aqui é minha, aqui é minha Confia Calma, foi tudo calculado Confia? Confia? Ah não, não confia Eu chuto Uuuu Aqui é o pau de selfie, bola Pau de selfie, galera Boa Galera, primeira partida do pau de selfie, porra Nossa Pau de selfie na veia Uhum Nosso clonuzinho aqui, ó Nova claudinônio Vamos contra o Lula Lula 5 dedos Contra o clã Lula 5 dedos aqui Estamos ganhando de 2 a 0, velho Nossa, nossa, eu bati nele Vem, 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 chuta, chuta, chuta Tem um boost? Calma Nossa Tô com boost, né? Será que Pau de selfie vai fazer mais um? Será que Pau de selfie vai fazer mais um? Calma 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 que agora eu vou parar de brincar que o pau de selfie é brabo Calma, velho Calma 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 o rosto o rosto após o rosto o rosto é isso o o o o vai 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 só para o o que está bravo vai da frente é que nem a porra o rosto o rosto na semana a opção de todos os países que a gente vai ficar bota a pressão em pressão o amor 5 segundos só fazer mais um a não ele tirou com o poteiro ele tirou com o poteiro fala para que ele é que é que rapaz e ele vai ter que ir por um pouco porra olha meu chutão velho ó vamos e tá triste coitada aí eu tô descansada cai voltou voltou a vida o bolo é foda em mana, caindo toda hora o pau de selfie! a defesa do pau de selfie eu vou chegar pra completar inteleee calma, calma, defesa é minha não, não, luca, não deixa, honra nós ultimate pro apoio let's go, let's go, let's go let's go é isso ia ser pouco aqui é pau de selfie, caralho Pau de selfie porra, pau de selfie, pau de selfie venceu, é isso, let's gooooooo Vamo, vamo Lula 5 dedos é o caralho mano, que é pau de selfie Porra de Lula 5 dedos porra Ah mano é isso galera, esse foi o vídeo Deixa o like e o inscreve no canal, leve na Twitch todo dia, tamo junto Tamo junto Tchau